Olha, uma mulher grávida foi vítima de espancamento e denuncia o marido, guarda civil, pela agressão. Olha aqui. Vítima de violência doméstica, esta mulher descobriu, depois de um ano de relacionamento, o lado sombrio do marido. No começo era tudo flores. Ele se apresentou como um cara que iria resolver a minha vida, chegou com um monte de planos, e depois ele foi me pôr dando aos poucos. Ele foi pôr dando minhas amizades, nenhuma das minhas amizades eram boas para mim. As minhas roupas, o meu jeito de falar, começou a fazer críticas sobre o meu corpo, controlar até a minha comida, porque ele sempre dizia que não aceitaria, não me aceitaria caso eu ficasse gorda. Muitas vezes ele fazia comentários pejorativos sobre o meu corpo. Ele passou a me controlar totalmente e eu fui perdendo o controle disso com o tempo. Ela chegou na delegacia visivelmente abalada. Pelo corpo, as marcas da violência, principalmente no rosto, que ficou bastante inchado. O agressor é um guarda civil de Goiânia, que fugiu depois de espancar a vendedora de 24 anos. A vítima relatou aqui na delegacia que o marido é usuário de drogas e teria saído de casa por volta das 6 horas da tarde de quarta-feira. Teria passado a noite e a madrugada inteira fazendo uso de bebidas alcoólicas e drogas em um posto de combustíveis. Voltando para casa, quase 24 horas depois. Ela, que está grávida de um mês, questionou essa situação e começou a brigar com o marido. Os dois, então, começaram a discussão ferrenha dentro do apartamento. Ela, que está grávida de um mês, passou mal. Pediu que ele a levasse até o hospital, o que foi negado. O guarda civil, então, notou que a arma dele teria desaparecido de dentro do apartamento. A vítima teria pegado o armamento e escondido com medo de uma reação mais agressiva do marido. Foi a partir desse momento que a discussão passou a se transformar numa sessão de tortura. Foi uma sessão de espancamento mesmo. Eu abri o olho, acordava, ele me batia mais, ele me dava vários socos no rosto, vários tapas na cara, vários surdão. Ele dizia que hoje era o meu dia, que eu iria morrer, que ele iria fazer as piores coisas comigo, até falar e me esquartejar, ele falou. E eu não sei, eu não sei nem como eu estou vivo agora, eu não sei como eu saí dessa. Foi uma sessão de espancamento, de enforcamento. Foram por volta aí de 20 a 30 minutos de espancamento mesmo. A vítima relatou que as agressões físicas começaram recentemente, mas a psicológica existe desde o dia do casamento. Ela revela que se não fosse o socorro prestado por vizinhos, dificilmente procuraria ajuda para se ver livre do atual marido. Eu sei que a minha vida está em risco daqui para frente, mas eu estou aqui, porque o que eu passei aqui, eu não desejo para ninguém, nenhuma mulher merece passar por isso, um relacionamento extremamente tóxico que vai deixar a marca para o resto da minha vida. Ninguém merece passar por isso, ninguém merece aguentar isso, muito menos uma mulher estando grávida. Imagina só, gente, apanhar do companheiro, o pai do filho, ou da filha, enfim. E o pior, esse homem que deveria proteger, porque se ele é guarda civil metropolitano, a função dele é proteger, a função dele é pacificar, a função dele é tirar de circulação aquelas pessoas que oferecem qualquer tipo de risco, mas ele oferece isso para a própria companheira, para o próprio filho, dentro de casa.